Esse é o DJ, não tem que colecionar E 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 o DJ, não tem que colecionar Tom, 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 Tom do lado Esse aí me tem Oliveira, esse aí me tem Oliveira Marquês, Marquês, Marquês O bravo, o bravo, o bravo Ae, mole, ZDJ, a morita com a marra O meu tá cedo Ninguém consegue Marquinha, puta aí, né Fala, tá assando, tô cedo Você da puta Obrigado.